E a novela da ponte Salvador-Itaparica continua. Dessa vez acontecem o processo de sondagem do solo. As perfurações acontecem em Salvador, na região da Feira de São Joaquim, e na ilha, na Praia do Jaburu, no município de Veracruz. Além disso, vou falar da travessia por meio do ferribolte e também pelas lanchinhas que atracam em Mar Grande. Vou aproveitar para falar da construção da sede da Prefeitura de Veracruz, falar da Feira de São Joaquim... Tem coisa para a gente destrinchar nesse vídeo. Portanto, tenha só um pouquinho de paciência, sem pular o vídeo nem adiantar, pois documentações como essa, com bastante informações e riqueza de detalhes, só existem em um lugar. E é aqui mesmo, na comunidade VDS. É nesse espaço que eu venho documentando as transformações arquitetônicas que esse planeta chamado Bahia vem sofrendo nos últimos anos. Também falo de cultura dessa terra que amo de verdade. E também de imagens aéreas captadas com esse cavalo do cão. Esse drone que põe a quente nesse ofício de captações. Falando nisso, tem um objetivo aqui nesse canal, que é chegar à meta de 100 mil inscritos. Peço a gentileza de certificar que já faz parte da comunidade VDS e com o sininho operando em alto. Me faça esse agrado, que eu quero é muito sentir o peso dessa plaquinha. Mas o negócio é o seguinte, nosso vídeo começa na Feira de São Joaquim, na cidade de Salvador, às margens da Bahia de todos os santos. Essa que é a maior Bahia do Brasil e a segunda maior do mundo. Mas voltando à Feira de São Joaquim, aqui é a maior feira livre de Salvador. Nesse local se vende de tudo, desde frutos do mar, animais, produtos religiosos, legumes, verduras, artesanato de diversos tipos e qualidades. Aqui concentra um pedacinho de cada parte dessa Bahia. É justamente nesse local onde acontece a sondagem do solo para o projeto de construção da ponte que deve ligar Salvador à ilha de Itaparica. E é nesse local que podemos ver cercado junto a esses caminhões que trazem mercadorias para a feira. Onde está sendo feita a coleta do solo para análise. Daqui a pouco explico para que servem e como são feitas as análises do solo. E aí você deve estar se perguntando, isso já é o início da construção da ponte? A resposta é sim e não. O que está acontecendo de fato é uma sondagem do solo. Antes de qualquer tipo de projeto estrutural, como é o caso dessa ponte, é necessário conhecer o solo e suas camadas onde serão apoiadas estruturas. E para isso é feita essa sondagem com diversos pontos. E nesse processo é necessário fazer uma extração das camadas do solo para entender as características do terreno e sua resistência. Isso serve para saber o quanto o solo vai resistir de carga. Por enquanto estão sendo feitas as sondagens nas áreas de terra. Mas também será necessário fazer a coleta no solo, abaixo das águas da Baía de Todos os Santos. Agora vou fazer a travessia pelas águas dessa lindeza de Baía e seguirei até Veracruz. Meu destino é a praia do Jaburu, onde acontece a segunda etapa de coleta do solo para análise. Aqui podemos ver essa espécie de plataforma e tem uma galera trabalhando. Essa plataforma de perfuração do solo nas águas rasas. Imagens nesse naipe com esse cavalo do cão é só aqui na comunidade VDS. Deixa eu colocar uma marca d'água que tem uns e outros aí usando as minhas imagens na maior cara de pau. Desculpa meu desabafo, mas é verdade. Tem um rebanho de sanguessuga que só fica pongando nos meus trabalhos. Outro processo que deve acontecer antes da construção da ponte é a dragagem das águas da Baía de Todos os Santos. Esse processo é para a retirada de sedimentos do canal onde passam os navios que atracam no porto de Salvador. Com a dragagem aumentará a profundidade dos trechos das rotas marítimas. Esse processo de dragagem é uma das condicionantes que a marinha impôs para a liberação do projeto da construção da ponte que ligará Salvador à ilha de Itaparica. Portanto, esses serão os próximos passos para dar seguimento à construção da tão sonhada ponte que fará a ligação da cidade de Salvador com a ilha de Itaparica. Por enquanto, quem deseja fazer a travessia do continente para a ilha tem três opções. Para passageiros sem veículos uma boa opção é a travessia por meio das lanchinhas. Essas embarcações que tem capacidade para até quase 200 passageiros mas aí tem que rezar para amarar estar favorável. Senão o serviço é interrompido. Lembrando que com o mau tempo e ventos fortes também há interrupção nos trabalhos. A segunda opção é enfrentar intermináveis filas do ferry boat. Nesse tipo de embarcação é possível atravessar com veículos e também passageiros. Mas haja paciência, viu? Para quem já fez esse trajeto já sabe como é o processo. Deixe um comentário. A terceira opção é dar a volta pela estrada pegando a BR-324. Aí, amiga, é inviável. Ai, Maria, Deus é mais. Nas três opções de chegar à ilha é uma travessia longa, demorada e estressante. Mas quando chega nesse local é um paraíso. E é por isso que recompensa fazer essa travessia. Para muitos nativos, a chegada da ponte e a facilidade do trajeto pode acabar com o sossego desse paraíso. E esse é justamente o motivo para quem mora aqui não querer a implantação dessa ponte. E você é contra ou a favor desse projeto? Deixe nos comentários. Aproveitando que estou na ilha deixa eu fazer um registro da construção da nova sede da Prefeitura de Veracruz. É justamente esse prédio com essa estrutura pré-moldada que está em processo de construção. Como podemos ver, já foi montado todo o esqueleto da O. Para o projeto, a Prefeitura de Veracruz vai desembolsar 5 milhões, 725 mil reais e mais uns apurados. A sede da Prefeitura está sendo erguida ao lado desse outro prédio que será um centro comercial. Mas pelo que se pode ver, a obra está parada. Não há uma alma viva para dar seguimento ao empreendimento. Peço desculpas em interromper a documentação do projeto da ponte. É que não aguento ver essa obra que quero mostrar aqui no canal. E segure a mão aí sem pular o vídeo que ainda vou falar como é o projeto da construção da ponte. Só deixa fazer um parente na nossa documentação para falar desses amigos que são membros do VDS. São pessoas que acreditam em confiar no meu trabalho e apoiam esse canal. Se você gosta do meu trabalho, dê uma forcinha para continuar fazendo esses vídeos. Seja membro ou deixa aí um farelinho no Pix. Qualquer valor que venha do coração é super bem-vindo. E desse modo, vou continuar produzindo esses vídeos aqui na comunidade VDS. Mas continuando o nosso vídeo, saiba que o sonho de ter uma ponte fazendo esse trajeto vem dos anos 60. Em 2010, o governo da Bahia vem labutando com esse processo de construção dessa ponte. Os primeiros passos foram os estudos preliminares. Em 2013, foi criado um comitê e um grupo de trabalho executivo. O modelo de construção será através de parceria público-privado. Nesse sistema, o construtor faz a obra e terá o direito de cobrança de pedágio em uma concessão por um período de 30 anos. No projeto, além da ponte propriamente dita, será feito os acessos viários em Salvador e também na ilha, assim como a recuperação e duplicação da BA001, nas proximidades de Caixa Prego até a cabeceira da ponte do Funil. A ponte Salvador-Itaparica terá 12 quilômetros e 400 metros de extensão e também terá uma parte estalhada, com altura suficiente para passagem de navios e outras embarcações. E não vai ser moleza para a construção dessa ponte. Nas águas da Baía de Todos os Santos, há lugares onde a profundidade passa dos 60 metros. Pense no perrengue que vai ser. E esse é um projeto gigantesco. No final do ano passado, para concretizar esse projeto, o valor estava na cifra de 13 bilhões de reais. O cronograma da obra está com bastante atraso e quem está a cargo dessa construção é um consórcio de empresas chinesas formadas pelas empresas CR20, CCCC South America e CCCC CLT. Estou de olho nesse projeto e já sabe que irei publicando os vídeos à medida que novos fatos se tornem públicos. E essa é uma deixa para você se inscrever no canal. E não esqueça de ativar o sininho, viu jovem? Saiba que meu nome é Joa Souza, sou fotógrafo e eu viajo esse planeta produzindo imagens. E é por meio dessas imagens que eu costumo contar as minhas histórias. A labuta de hoje foi grande e espero que tenha gostado dessa documentação. Agora eu vou ficando por aqui contando as minhas histórias através de imagens e se Deus quiser a gente se vê no próximo vídeo. E antes de sair do VDS dê uma espiada nesses vídeos nessas cidades que fiz durante minhas viagens na labuta com fotografia. O primeiro estou falando da cidade de Banzaê e Ribeira do Pombal. E veja também um passeio pela cidade de Nazaré no Reconcavo da Bahia. e veja também. E veja também. Obrigado.